O governo do estado mandou mais de 1.300 comissionados embora falando em economia, mas contratou mais 800. O retorno dos comissionados está garantido pela lei 19.611, de 24 de março. É resultado de uma emenda proposta pelo deputado Francisco Oliveira, do PSDB, a um projeto que tratava de outro assunto. Uma mudança na lista de órgãos jurisdicionados à Cefaz. A aprovação em segunda votação foi dia 21, sem que nada fosse divulgado. O governador Marconi Perillo sancionou o documento três dias depois. Mas o trâmite, sem chamar a atenção, pegou mal. Ainda mais no momento em que o discurso é de apertar os cintos para vencer a crise. Por que quer tirar mais direito dos servidores públicos com a PEC 3548 e ainda retornando esses cargos que vão ter mais gastos para o estado? Nós questionamos a transparência e a publicidade na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Não é a primeira vez que um projeto de lei é tramitado, aprovado, sem conhecimento popular. Os 800 cargos fazem parte dos 1.388 cintos em dezembro, como parte do ajuste fiscal. A economia esperada, com servidores de 36 milhões de reais, agora cai para menos da metade. O deputado diz que os cortes acabaram prejudicando a administração, por isso foi preciso voltar atrás. As reconduções começam já em abril. Então nós recriamos esses cargos para que as pessoas que já trabalhavam no VAPT e VUPT possam ser reconduzidas, exercer suas funções porque já estão aptos, já tem qualificação e já tem know-how nessas áreas.